Pego-me ao olhar para o céu Tentando encontrar o meu sol Penso no porquê do afastar Vivo a perguntar onde está Esse sorriso vive o abraço Fogo que no inverno tudo esquenta E esse teu olhar de estrela Refletindo o interno desse coração tão lindo Eu sei que o tempo não volta Mas ele sim dá voltas E assim espero te reencontrar Inspiração da vida Azul de luz querida Espere o tempo ao tempo o seu girar Pego-me a pensar em você A sua falta faz escorrer Uma lágrima viva Lembra do viver E um sorriso vem Por você E assim você vive no meu pensamento Queria te ver nesse momento Pra dar toda essa falta E a saudade de você Paris Já que nada posso fazer Espero o tempo reverter Tiro do coração Expresso em canção Expresso em canção Tudo que sinto por você Sei que o tempo não volta Mas ele sim dá voltas E assim espero te reencontrar Inspiração da vida Casa de luz querida Espera o tempo ao tempo 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 O seu girar Vida verde Eu sorriso Me mantém tão vivo Não vejo sofrer Quero só viver Vem que eu vou te levar Meu coração te dar Não vejo sofrer Quero só viver Não vejo sofrer Não vejo sofrer Quero só viver Te fazer feliz E viver feliz Te fazer feliz Te fazer feliz E viver feliz Te fazer feliz Te fazer feliz Amém